E a partir de agora vai começar a bagaceira, chama no solinho Bala, balalaica, bala, balalaica, bala, balalaica E a novinha só bebe balalaica Bala, balalaica, bala, balalaica, bala, balalaica E as novinhas só bebe balalaica No batidão Puxa o solinho, vai! Dance, dance, bala, balalaica Sucesso do momento A onda agora é beber balalaica Vem, vem, vem É azulzinha, é gostosinha E na balada ela vira as novinhas É azulzinha, é gostosinha E na balada ela vira as novinhas Bala, balalaica, bala, balalaica, bala, balalaica E as novinhas só bebem balalaica Bala, balalaica, bala, balalaica E as novinhas só bebem balalaica No batidão No batidão Se joga, vai! 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 Se joga, vai! Vai! Gravações Forrozeiros da moleca É azulzinha, é gostosinha E na balada ela vira as novinhas É azulzinha, é gostosinha E na balada ela pira as novinha Bala balalaica Bala balalaica Bala balalaica E as novinhas só bebem balalaica Bala balalaica Bala balalaica Bala balalaica E as novinhas só bebem balalaica E a galera dançando Vai, vai, vai pegar Composição Clebson Lima E Cacau Mix Porrozeiros da moleca No batidão Puxa o solinho da balalaica Vai Vai, 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 vai